A vez agora é da oito, Sossô de Sofia, faltando apenas Bahia de João, número nove. Vai ficar tudo pronto, a número um, Bela e Prosa. Tua cabeça ali para dentro, ajeitada ali a Bela e Prosa, vamos ao larguem. A atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa, linha um, toma a ponta, Bela e Prosa, alivrando vantagem, por fora dela vai avançando a Turmalina, Turmalina toma a ponta, vai livrando o corpo inteiro de vantagem, avança tanto a fé, avança pelo meio, o teammate Zip lá por fora, Bahia de João, final do prolongamento, aproximam-se da reta, contorna, a crua vai chegar e vai entrando pela reta final, número três, na manta, Turmalina e a ponteira, avança Bahia de João juntamente com o teammate Zip, em frente a gerais, Bahia de João carrega por fora, vem tentar a primeira e pelo meio, o teammate Zip, agora o piloto da ultimate Zip arrumou tudo e deixou andar, e ela tenta encurtar para cima da Turmalina, que é a ponteira, Turmalina avança, avança tanta fé, Turmalina tá brigando, não tem cabeça e pescoço de vantagem, avança por fora, cá por fora, Bahia de João fazendo manhas, escrevendo, tomou a segunda, avança por fora, Bahia de João vem tentar a primeira, segue escrevendo, fazendo manhas, Bahia de João dominou, livrou a cabeça, pescoço, cruza uma faz de avinal, manhosa, Bahia de João, voava o número um, foi segundo, Bela e Prosa até as demais, vamos aguardar o placar. Venceu a número nove, venceu a favorita, Mélio de João.